Êxodo, capítulo 10 Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. Depois disse o Senhor a Moisés, Entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe, Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, Até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, Eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver. E eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da Saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe, Até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes, Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse, Então ele lhes disse, Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai, que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pedistes, e os lançaram da face de Faraó. A Praga dos Gafanhotos Então disse o Senhor a Moisés, Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a Saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, que deixara a Saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo, em toda a terra do Egito. Então o faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão, e disse, Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos, que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. A Praga das Trevas Então disse o Senhor a Moisés, Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por três dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então o faraó chamou a Moisés e disse, Ide, servia ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vagas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse, Tu também darás em nossas mãos sacrifícios de holocaustos. Que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, E também o nosso gado há de ir conosco. Nem uma unha ficará, Porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, Até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de faraó, E este não os quis deixar ir. E disse-lhe faraó, Vai-te de mim, E guarda-te, Que não mais vejas o meu rosto, Porque no dia em que vires o meu rosto, Morrerás. E disse Moisés, Bem disseste, Eu nunca mais verei o teu rosto. Amém. E aí